8 horas e 35 minutinhos, trocar de assunto, vamos voltar a falar um pouco mais de política e economia? Porque o presidente Lula disse que vai anunciar o novo arcabouço fiscal após viagem à China e também aos Emirados Árabes Unidos e promete seguir pressionando o Banco Central sobre os juros. Inclusive, ontem ele voltou a criticar a taxa básica de juros do país. E é justamente sobre isso e também outros assuntos ligados à economia que eu converso agora com Joelson Sampaio, economista da Fundação Getúlio Vargas. Joelson, muito bom dia, também uma excelente super quarta-feira. Bom dia, Cássio. Bom, Joelson, começando a nossa conversa, havia uma expectativa muito grande em torno dessa reunião do Copom, onde poderia ter uma redução ou não, mas a tendência é da taxa ser mantida nesse patamar de 13,75%. Mas o mais importante do que isso, dependendo do que for sinalizado naquele documento, na ata final do Banco Central, no final da reunião, podemos ter ali pistas e sinalizações de uma possível queda de juros no futuro próximo. Exatamente. A expectativa para a reunião do Copom, que hoje informará como resultado da reunião a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que está no patamar de 13,75%, é a manutenção ou uma eventual queda. A expectativa é que haja essa manutenção e, sim, que haja aí uma tendência, olhando para frente, de uma sinalização de queda. E aí isso vai depender muito da questão do arcabouço fiscal. Ou seja, o presidente Lula resolveu e decidiu adiar essa discussão para a volta da viagem dele com o ministro Haddad da China. Então, ele prefere primeiro, enfim, fazer essa viagem e depois voltar para que seja discutido isso. E, provavelmente, Cássio, a gente vai ter uma, de alguma forma, a expectativa de primeiro ter ali um novo desenho do arcabouço fiscal, para depois a gente ter mais clareza do comportamento da curva de juros. Porque hoje nós temos uma taxa de juros bastante elevada, mas a gente também tem um cenário que acaba preocupando, que ainda é uma inflação bastante elevada para o cenário brasileiro. O fiscal, o que você disse, seria, né, ficou para depois agora da viagem de Lula, mas tinha toda uma expectativa que poderia ser antes da reunião do Copom, para fazer uma espécie de pressão ali, né, até mesmo para pautar, né, mas, de fato, não teria o surtido, não se tira um efeito tão necessário na prática, já que ainda o mercado precisava entender um pouco mais, né, todo o detalhamento, seria uma regra um pouco mais rígida ou até mesmo um pouco mais frouxa, assim. Essa pressão que o governo faz em cima do Banco Central para redução de taxas, isso não cai muito bem? Isso também não ajuda em nada nessa discussão da taxa de juros? Existe essa pressão política, né, para redução da taxa de juros. A taxa de juros, Cássio, ela tem um efeito negativo na economia em termos de efeito colateral, né, então ela tem ali seu papel de combater a inflação, mas sim tem um efeito colateral de trazer aí menos crescimento econômico, impactar o crescimento econômico do Brasil. Mas é um remédio necessário. Então, o governo está certo no sentido de, olha, a gente precisa ter uma taxa de juros menor, isso é legítimo e importante para o Brasil. Agora, a forma é meio, digamos que, a mais segura possível. Por quê? Para a gente reduzir a taxa de juros, a gente tem que ter um ambiente econômico que favoreça para o Banco Central ter esse espaço. Hoje, nós não temos um espaço que possibilite essa redução da taxa de juros. E aí, qual que é o problema disso no final do dia? Se a gente simplesmente reduzir a taxa de juros porque é importante a economia crescer mais, a gente tem um efeito contrário. Se a gente olhar o crédito consignado, foi exatamente o que aconteceu. A gente foi lá, baixou a taxa de juros do crédito de consignado de R$ 2,14 para R$ 1,70, que é legítimo, né, ou seja, faz todo sentido baixar a taxa de juros do crédito consignado, principalmente porque são para os pensionistas, enfim, pessoas aposentadas. Eu acho que faz todo sentido. Qual foi o efeito prático? Prejudicou ainda mais porque agora eles nem têm opção. Então, reduzir é importante. A forma, mais ainda. Inclusive, até sobre a questão desse congelamento dos empréstimos consignados para aposentados pensionistas do INSS, o governo ainda está trabalhando na termo, né, já que se voltar para o patamar que estava, pode ter, inclusive, reclamação por parte de quem depende desse crédito, utiliza muito essa ferramenta, mas também aí se baixar muito ou manter aquela taxa, os bancos não conseguem ter essa linha de crédito para dar todo esse aporte. Então, a ideia é achar um meio termo. Isso trouxe não só problemas econômicos, mas também políticos para o governo, esse ruído na comunicação, nessa queda das taxas dos empréstimos? Certamente. Hoje o presidente, ontem o presidente Lula já se comunicou, enfim, fez um pronunciamento colocando até esse lado de que poderia ser evitado, ou seja, esse tipo de desgaste político era um desgaste a ser evitado se as equipes do próprio governo, elas interagissem mais antes de tomar uma decisão. Porque, na prática, houve esse avanço e agora vai ter que recuar. E agora o ministro Rui Costa tem esse desafio de achar o meio termo, que às vezes não é o 1,70, não é os 2,14, mas vai ficar em algo em 2 e próximo de 2, mas tudo em cima do que é viável. Ou seja, se a gente não consegue ter um produto com uma taxa de 1,70% por conta até de regras do Banco Central, a gente precisa conciliar o que é no sentido de política pública importante e um avanço, mas do que seja também viável. Ou seja, será que essa mudança é factível? No caso, ali não foi. Se tivesse feito ali uma análise mais cuidadosa, provavelmente chegaria a essa conclusão que a realidade é imposto. Então, esse é o grande desafio que a gente tem que vale para a taxa selic. Ou seja, a taxa de juros mais baixa é bom para a economia? Excelente. Mas a gente precisa ter um ambiente que favoreça. E para isso a gente precisa também trazer essa questão fiscal na mesa, porque é isso hoje que também tem trazido aí uma pressão por parte do mercado, agentes econômicos, não só para a inflação, mas para como que eles estão observando o país no futuro. E, Joelson, é claro, o Lula tem uma viagem sábado para a China, a expectativa é que ele faça assinatura em diversos acordos comerciais. A China também é nosso maior parceiro comercial, ampliando até mais um pouco essa relação com a gigante asiático. E Lula tem na mente algo bem claro, bem definido, a economia no Brasil precisa girar e crescer em 2023, ele vem a público dizendo isso, por isso que vem criticando tanto a taxa de juros. Por isso, essa viagem para a China é em busca de investimentos, já que aqui está um pouco mais complicado com a questão da inflação, dos juros, a ideia, a iniciativa de trazer investimento exterior pode ajudar a economia a crescer? Essa viagem à China faz parte de uma agenda dos principais parceiros comerciais hoje do Brasil e estratégicos também, que são os Estados Unidos, a Argentina e a China. Então, ele vai fechar esse ciclo, ele quer fechar esse ciclo ainda nos primeiros seis meses e é importante sim, Cássio, é importante que o governo vá, enfim, reestabelecer alguns canais diplomáticos, melhorar essa questão do diálogo, ou seja, ele tem esse papel também e somado a isso a questão comercial, ou seja, atrair mais investimentos para o Brasil. E a China como principal, como você já bem falou, parceira comercial do Brasil, ela tem aí um grande potencial de investimentos e para crescer a gente precisa investir. Então, a ideia, assim, e positiva dessa viagem é não só melhorar a questão da relação diplomática, mas também aí fortalecer os canais e as relações comerciais Brasil-China. E, João, a gente falou dessa super quarta-feira da economia com as decisões sobre os juros aqui no Brasil, mas também temos decisões agora à tarde, vamos saber como é que vai ficar a taxa de juros nos Estados Unidos, inclusive num contexto muito diferente do que se imaginava, um cenário um pouco mais complicado de semanas atrás, já que tivemos a falência de dois bancos, também tivemos na Europa também a compra do crédito suíço, há um certo temor também no cenário global de crise de crédito, enfim. Como é que os Estados Unidos agora chega com essa decisão da taxa de juros? Deve ter aí uma diminuição do ritmo e um aumento da taxa agora? Uma excelente pergunta. A gente tinha ali, esse cenário de inflação no Brasil também é uma realidade nos Estados Unidos, até mais cruel do que no Brasil, e isso fez com que o FED aumentasse a taxa de juros americana nos últimos meses. Há essa expectativa de desaceleração dessa trajetória, mas ainda eles convivem com o ambiente de inflação bastante significativo, ou seja, eles precisam desse instrumento também para combater a taxa de inflação. O que acontece é que eles têm hoje esse desafio de trazer ali uma estabilidade no sistema financeiro, principalmente pelos ocorridos recentes, principalmente pelo evento do Credit Suisse que trouxe ali uma fragilidade, um impacto, um receio de efeito contágio no sistema financeiro. norte-americano, que inclusive, como defesa já saiu garantindo todos os depósitos no Credit Suisse, então existe hoje esse, digamos que, desafio do FED de tentar conciliar esse combate à inflação e, ao mesmo tempo, não penalizar muito, porque a economia no ambiente de um sistema financeiro mais fragilizado, ela acaba sofrendo mais também. Perfeito, Jô, eu gostaria de agradecer muito a sua análise, sua participação nessa super quarta-feira aqui no Manhã Mãe de News. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.